Olá pessoal, olha só o meu saldo aqui ó, 12.921, quase 13 mil reais com esse único e exclusivo aplicativo que sinceramente pessoal é muito top e é sensacional, vou te mostrar como você ganhar aqui por dia pelo menos aí 100 a 200 reais por dia nesse aplicativo ou um pouco mais então basicamente pessoal eu vou te mostrar como você ganhar dinheiro aí apenas com o aplicativo exclusivo que eu já mostrei aqui no canal de forma simples e rápida e o segredo que realmente funciona nesse app então vamos lá pessoal, antes de mais nada deixa muito o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações em todas para você não perder mais nenhum vídeo que postamos aqui, combinado? e o download pessoal eu vou estar disponibilizando em nossa descrição do vídeo Ah, mas paga mesmo? Ah, mas é bom? Realmente é fácil? Bom pessoal, é muito top, sinceramente vocês não vão se arrepender e é o melhor aplicativo atualmente para vocês ganharem uma renda extra, tenho certeza disso, tá bom? Então vamos lá, quais são as instruções primeiro quando instalar o aplicativo? Bom pessoal, ele está disponível aí na Play Store e também na Apple Store e também ele é um dos aplicativos mais baixados ultimamente aí pelo público então praticamente quase muita gente aí, quase todo mundo já tem esse aplicativo instalado então se você não tem, corre agora para baixar, tá bom? Depois que você baixar pessoal, vai ser necessário você criar uma conta, tá? Essa conta aí você vai utilizar para você ter uma conta no aplicativo e começar a gerar uma boa renda exclusivamente você cria uma conta aí pelo Facebook, pela sua conta do Google e pelo seu número de telefone você tem essas três opções para você criar sua conta dentro do app, tá bom? Bom, a cara inicial do aplicativo é muito semelhante ao do TikTok pessoal, não sei se vocês já utilizaram o TikTok, mas é bem parecido, tá bom? Bom, e depois disso pessoal, você vai entrar nessa opçãozinha aqui, deixa eu voltar novamente aqui você vai entrar nessa opçãozinha aqui dessa moedinha onde que está com uma nova promoção incrível para você ganhar dinheiro com o aplicativo além de você assistir os melhores vídeos, você também consegue aí gerar uma boa renda quando você entrar nessa opção pessoal, você vai precisar colocar um código esse código de convite, você já entra no aplicativo ganhando, olha só que incrível então, para você entrar no aplicativo ganhando, eu vou estar disponibilizando o nosso código promocional onde que você entra e você consegue aí ganhar bastante dinheiro, tá? Então, você coloca esse código e está aparecendo aí mas depois disso, coloquei tudo certinho, já apareceu aqui um saldo, mas bem pouco mas como eu faço para ganhar bastante dinheiro? Qual é o segredo? Então, vamos lá pessoal o segredo, obviamente, é você ter grupos no WhatsApp ter grupos no Facebook, ter grupos no Telegram isso ajuda bastante porque eu tenho que ter esses grupos? porque você vai compartilhar esse aplicativo com esses grupos para você convidar amigos e ganhar com esses amigos também olha só pessoal, eu tenho 5.069 amigos que eu convidei então, são bastante gente e é bem fácil de você convidar porque é um aplicativo totalmente gratuito 100% seguro e vale a pena e cada amigo que você convida, pessoal você pode ganhar até 12 reais por apenas um amigo que você convidar então, mano, é muito top sinceramente, vale muito a pena e outra opção que realmente vale a pena também que eu tenho certeza que você vai se interessar agora é pela opção de assistir vídeos no aplicativo e você ganhar renda com esses vídeos que você assiste aí nesse aplicativo então, vai gerar aqui, ó Kawaii Golds tá vendo, pessoal? Kawaii Golds do lado do meu saldo então, isso significa se eu assistir os vídeos lá da página inicial que vai aparecer bastante vídeos eu vou começar a gerar aí bastante moedinhas para trocar aí por saldo e como que eu faço para trocar? você vai clicar aqui nas moedinhas você clica aqui em resgatar e automaticamente você faz o que, pessoal? você puxa essa barrinha aqui quando você tiver uma quantidade boa e clica aqui embaixo para resgatar clique em confirmar e automaticamente esse dinheiro já vai vir para a sua conta aqui para você conseguir sacar e agora muita gente vai ficar com aquela dúvida como que eu faço para sacar? é rápido? é simples? bom, vamos lá você clica aqui no saldo a mesma coisa, ó clicou tem as duas opções para você sacar e resgatar beleza? aqui você acompanha o andamento das pessoas que entraram pelo seu código você compartilhou e tudo mais você consegue visualizar por aqui e você clica aqui em sacar bom, pessoal você tem as opções até 20 reais mas calma a partir do momento que você convidar bastante amigo você pode aí ter 20 saques todos os dias então como assim? você pode sacar 20 vezes aí no dia até 20 vezes isso é muito incrível e vale muito a pena e eu vou fazer um teste para mostrar para vocês aqui, ó você clica em sacar quando você tiver o dinheiro aí você pode utilizar pelo Pix olha que top, pessoal e também transferência bancária que o aplicativo aceita depois disso só você clica em confirmar e de 2 a 3 dias o seu dinheiro já vai estar na sua conta aí 100% seguro 100% confiável e com prova de pagamento, tá? realmente paga e realmente dá para fazer um bom dinheiro como vocês estão vendo aqui eu estou com 12 mil reais aqui é 12 mil, tá pessoal? opa! e é isso espero que tenham gostado desse vídeo até uma próxima falou! aqui é o Sheivo do canal CH tchau, tchau